Salve, salve, bengados e bengadores! Ah, deixa eu falar o beleza? Não? É, pode. Só que você olha pra lá. Não, não, fala você. Beleza? Sabadão, e hoje eu tô muito feliz porque eu tô indo pra São Paulo. Eu tenho um compromisso lá, então eu já aproveitei, emendei pra ver um upzinho que tá sendo um forte candidato a virar o futuro Smurf. É um Move 2016 com 15 mil quilômetros. É segundo dono, eu não queria pegar de segundo dono, eu queria pegar de primeiro dono porque eu sei tudo que foi feito no carro, só que pelo que o cara me falou, parece estar íntegro. Eu tô aqui com a minha esposa, por que que eu tô aqui com a minha esposa? Porque é a primeira vez que a gente vai ver um carro junto. Quando eu comprei o Jetta, eu fiz surpresa. Quando eu peguei o iMotion, eu fui direto, negociei, cheguei de surpresa. Quando eu peguei o meu outro Up TSI, eu fiz surpresa e ela nunca foi ver um carro comigo. Mozão, você que, melhor que ninguém, sabe o quanto que o Smurf significa pra mim e pra você também. Fala aí pra gente, o que que você tá sentindo a gente saindo aqui de Campinas pra ver esse carrinho e vai ajudar a gente, né, na gravação. Porque imagina, chegar um cara lá com a câmera filmando, o cara vai achar estranho, mas eu vou explicar o que é pro canal. Conta aí, Mozão, o que que você acha desse carro? Eu tô muito ansiosa, eu quero muito que dê certo, porque pelas fotos o carro tá muito bonito. E é isso, vamos lá ver o carro e depois a gente conta se a gente gostou ou não. É isso, pessoal, a gente tá saindo aqui de Campinas, o carro tá em São Paulo, então tem que valer a pena a viagem. Uma coisa que me chamou bastante atenção, que o cara falou assim, você pode vir, que você não vai perder viagem. Eu falei, então tá bom. Então eu vou e eu tô indo pra fechar negócio, meu amigo. Eu tô com a carta contemplada, eu tô louco pra pegar o carro. Eu ia comprar o carro de um inscrito do Rio de Janeiro, mas infelizmente não deu certo muita negociação, muita documentação que tem que enviar e pra de longe é complicado. Então é isso, rapaziada. Outra coisa que eu quero falar, batemos os 13 mil inscritos. Muito obrigado a você, inscrito, que acredita no nosso trabalho. Nosso crescimento tá legal e eu tô muito animado com isso. Uma coisa que eu queria pedir pra você, se você tá vendo esse vídeo, comente aqui embaixo. A partir de qual vídeo você conheceu o BengaTV, pra eu ter uma noção qual vídeo que tá dando certo pra eu investir nesse vídeo, pra eu investir nesse mesmo tipo de vídeo, beleza? Bora pra São Paulo. Acabamos de chegar em São Paulo, já estamos aqui na Marginal Pinheiros pra ver o upzinho, né? E a gente veio lá na Bandeirante, 120, 130, algumas ultrapassagens. Ar sempre ligado e o carro fazendo 17.6, aí às vezes vai pra 18. Ou seja, o carro é muito econômico e é um dos motivos que eu tô comprando o UpTSI, porque é muito econômico. Na gasolina, esse carro aqui, meu, você não precisa abastecer por um bom tempo. Na gasolina, ele é muito econômico. Perde um pouquinho de potência? Perde, mas é pouca coisa. Vale a pena às vezes você rodar de boazinha fazendo 18. Pelo amor de Deus, 18 na gasolina. Média real é a 120, tranquilo, sem pressa. Na velocidade da via, né? Pra também não tomar multa. E esse é o UpTSI, cara. É por isso que eu tô indo atrás de outro, é por isso que eu tô indo atrás do meu terceiro Up. Rapaziada, já cheguei em São Paulo, já tô aqui esperando o rapaz descer pra eu conhecer. Será que o futuro Smurf, tomara que tudo dê certo. Tô bem animado, vocês vêm acompanhando comigo. Tá aqui a criança. TSI, movezinho, mais básico, do jeito que eu quero. Aparentemente, muito bem conservado o interior. Tem um porém, que o interior dele é claro, eu procuro o interior preto, mas isso não vai ser problema. Porque com a coisa a gente pinta, com a coisa a gente muda alguma coisa. Os detalhes aqui, tão sonhado que era pra fazer no Smurf, agora a gente já escolhe o preto justamente pro interior já ser preto. E não ter que pintar. Rodinha original. Com os famosos Dura Plus. Quando começou, saiu o Up, saiu só com esse pneu. Cofre íntegro, tá limpinho. Esse carro nunca teve modificação. Bem conservado. O ponto importante pra colocar é que não pode ter retoque, não pode ter amassado, porque vai ser envelopado, né? Então precisa tá lisinho. E aparentemente tá tudo legal. A lata. Esse é o bichinho. Vamos conhecer mais dele agora. Bom pessoal, já estamos dentro do Upzinho aqui. A hora de testar o bichinho, né? Ver se tá tudo certo. Pega o odômetro ali. Tá exatamente 16 mil quilômetros e 8. E o mais legal de tudo é que o dono desse Up tem um primo. E esse primo é inscrito nosso. Tá aqui o nosso brother. E ele tem um Upzinho 2018 Remap Bertolini. Então, satisfação total. Fico até mais à vontade pra fazer o vídeo. Vai sair no canal. Manda um salve aí, mano. Sabe. É, nós vamos dar um rolê aqui no futuro Smurf. Será que é o futuro Smurf? Vamos lá. Pessoal, o carro já tá com esse filme G5 dos lados e G20 no para-brisa. Então, se eu for mudar alguma coisa em relação a isso, é só no para-brisa. Porque o G5 dos lados já era certeza absoluta. E tô andando com o carrinho aqui. Parece que tá tudo ok. Suspensão tá beleza. Durapruz só puxar que canta, né? Esse pneuzinho aí é ruim, velho. Isso é louco. Caramba. Nossa. Não, a Volkswagen parou de colocar eles no Up porque, mano, é... A chuvinha é foda. Puta merda, velho. O G18, meu Deus. Não. Ele é escudido, velho. Os 18, mano. Meu pai veio do Unlop. De um outro parceiro lá veio o Champiro. Então, mano, não dá pra saber qual que vem no 18. Cada 18 vem um, mano. É, rapaziada. Tamo saindo depois de ver o Upzinho. O carrinho assim tá bem inteiro. De fato, tá bem inteiro. Tem um negocinho da embreagem, né? Aquele NEC, NEC. Infelizmente, a Volkswagen falhou nessa parte. E não é só com Up. É com Gol, Saveiro, Voyage. Todos os carros manuais têm esse problema, meu amigo. A Volkswagen nessa parte falhou. Você que fala que eu sou fanboy de Up e fanboy de Volkswagen. A Volkswagen falhou na embreagem dos carros manuais. Infelizmente, não tá legal. Mas, assim, eu já aviso. Não fechei negócio. Não deu negócio. Não é por conta disso. Pedal da embreagem em Volkswagen fazer barulho é meio que normal. Você pode trocar 200 vezes e vai continuar fazendo barulho. Não acertamos valores. Infelizmente, não deu certo valores. Eu tô precisando fechar num certo valor. Ele tá querendo outro. Porque o carro dele, de fato, tá inteiro. De fato, é um carro muito top. Inclusive, se você pensa em comprar um Move, pode me chamar que eu tenho contato dele. Passo. É um carro que eu vi. Eu andei. Eu acelerei. Turbina em dia. A suspensão em dia. Pegamos um monte de ruas buracadas. Vocês viram aí no vídeo. Mas, infelizmente, não deu negócio. E eu não posso fechar na loucura. Porque, senão, eu acabo me prejudicando financeiramente. Mas, é isso. A busca não para. Muito provavelmente, eu vou tentar ver domingo outro carro. Hoje é sábado. Vocês estão vendo esse vídeo no domingo. Então, hoje, provavelmente, eu já vi um outro up. E eu vou informando vocês no canal. Toda vez que eu for ver algum up, eu vou fazer vídeo para mostrar para vocês o que tem que ver. O que não tem que ver. Porque, mano, é complicado você comprar carro usado. Você tem que pesquisar bem. Você tem que ver um carro legal. Você tem que ser do seu jeito. Se não for do seu jeito. Se tiver um A, você já tem que falar. Não, não é esse. Vou procurar o outro. Não pode desanimar. Não é porque eu vim aqui para São Paulo. Rodei mais de 120 km. Que agora, não. Eu preciso fechar esse carro. Não, vai ser um carro que vai ficar praticamente para a minha vida inteira. Eu não pretendo vender nunca mais o Smurf. Então, precisa ser um carro bala. Precisa ser um carro bom. Beleza? É isso, rapaziada. Não desanimem. Provavelmente, duas semanas, três no máximo, o Smurf já vai estar aqui no canal. Quando vocês menos esperar, ele vai estar chegando. Fica suave que agora eu estou focado só nisso. Se precisar, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ver up. Eu vou ver up. Eu faço sacrifício de ver up. Eu vou e vejo up por vocês. Beleza? Rapaziada, gostou desse vídeo? Já sabe, né? Deixa aquele like. Aquele like que ajuda o canal. Se está chegando agora, seja bem-vindo ao Benga TV. Aqui é o quê? Três vídeos por semana. Beleza? Aquele abraço. Bengado e bengador.